Ah, esse aqui vai ser bom. Tá, vamos ver, vamos ver. A Mei Ling vs o Toze. Eu acho que a Mei ganha, tá? A Mei ganha. Independente se o Toze tá na forma unir, eu acho que a Mei ganha. A Mei é muito forte. Vamos ver. Quem será o vencedor? Eu acho que a Mei, a Mei. Não, pera, pera. Vamos fazer uma votação rapidinho, tá? Vamos fazer uma votação? Eu acho que a Mei ganha, chat. Se o Toze ganhar, isso aqui é comprado, entendeu? Se a pessoa que fez o vídeo fizer o Toze ganhar, é porque é tozista. Não, a Mei ela ganha, gente. Pô, a menina é um dragão, tá ligado? Ela é um dragão. E ela vai ficando mais forte a cada dia. Se o Toze... Ó, se o Toze a cada umir que o Toze cassa, ele ficasse mais forte, tava safe. Mas a Mei não. Ela ganha honra, ela fica mais forte. Não tem como. É infinita. Ela fica estacando lá, ó. Estacando, 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 estacando. Não tem como. Vocês são tozistas. Onde que o Toze ganha? Tá, vamos ver isso aqui. Vamos ver, vai. Obrigado pelo seu follow. Seja bem-vindo, bem-vindo. Força. Toze. Não sei. Velocidade. Toze. Comprado. Comprado. Estamina. Estamina. Mentira. Que aí... Ah, tá. Tá, tá. Tá bom. A Mei ganha. Experiência. É, o Toze tem mais pro combate. É, não sei. Bonito. Bem-vindo, se você estiver vendo isso, bem-vindo. Sabe que esse aqui é fake, tá? Isso aqui é fake. Faz o T. Faz o T. Tozista. Mano, deixa eu ver quem foi o Tozista. Que foi o Extreme. Vamos continuar vendo. Vamos continuar vendo. Fake, fake. Tá, o Toze ganhou o primeiro round. Vamos ver. Vamos ver. Ah, Dark. Não, a Mei ganha. A Mei ganha. A Mei ganha. Ela ganha. Não tem como. Ninguém supera a calvície do Toze. É, se o Toze tiver calvo, o poder dele aumenta em 10. Agilidade. Toze. Estamina. Toze. QI. Mei. QI batalha. Mei. Experiência. Toze. É experiência o Toze ganha. Experiência realmente. Maligno. Mei? É, eu também acho que a Mei é mais maligna. A Dark Mei. Meu Deus, o Toze ganhou todas. Forma dragão. Ah, forma final, né, chat? Exato. Não. A Mei tem que ganhar esse aqui. É impossível. Se a Mei não ganhar na forma final dela, um dragão gigante dos céus que protege a terra inteira é tozista demais, tá? Não, o Toze não solo não, gente. A Mei. Velocidade. A Mei. A Mei. Não, a Mei é mais rápida. Estamina. A Mei. Mei. A Mei. Experiência. Eu toze, tá? Poderes. A Mei. Adrenalina. Não sei. Poder destrutivo. A Mei. Gente, durabilidade. A Mei. Habilidade. Não, é a Mei. Mira. A Mei. Precisão. A Mei. Full power. A Mei. 12 a 5. O único que eu concordei foi o segundo round, tá? O segundo round eu concordei. Agora o primeiro round não tem como. A Mei ganha do Toze na forma base. O Toze ganhou. Gente, a Mei ganha, chat. Pelo amor de Deus.